Trabalho há 10 anos. O grupo de curso tem sido bom. É porque quando ela colocou muitas minhas operações, apanhei o dinheiro de Tiago Augusto. Conheci-o agora. Acabei de criar um amizade todo aqui dentro. E eu, dos erros, fui aprendendo muitas coisas. Agora estou na escolha. Escolha automática. Tenho várias funções. Sou operadora, sou formador de jovens novos que vêm. Vou trabalhar. Conseguimos várias maneiras de trabalhar, as máquinas e as pessoas que vão fazer. Fora das minhas amizades, criei aqui. E o trabalho é super bonito. Se não for trabalho, o professor não vai dar além. Já é um novo ano de aniversário. A Pergola tem 20 anos. E o teu trabalho é muito sessão.